Bom, pessoal, vamos falar sobre as manifestações do 1º de maio, que agora que passou o negócio, coisa e tal, o pessoal tá avaliando com mais calma e vendo o quão ruim isso foi pra Lula realmente, hein? Essas notícias foram sugeridas por Portiguaran Cap, Putin's Grilla e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou sobre essas manifestações do 1º de maio, falamos do dia, inclusive, e como eu falei, não foram tão grandes quanto a do 7 de setembro, as manifestações pró-Bolsonaro, mas estavam muito cheias, tinha muita gente, e certamente foram muito maiores que as manifestações contra Bolsonaro, as manifestações a favor do Lula. O Lula chegou a precisar esperar duas horas e meia adiar o discurso dele, porque simplesmente não tinha ninguém, ia ficar feio ele fazendo discurso ali, e aí esperou o show da Daniela Mercury, que ia ter ali o show. Aliás, eu achei que era proibido esse negócio de showmício no Brasil, né? Mas fizeram lá no 1º de maio o que só pode ser descrito como um showmício. A Daniela Mercury fez um show e depois o Lula discursou. É showmício. Enfim, de qualquer... Aliás, ela até pediu voto pra ele, ela pediu voto pro Lula, né? Depois, não sei o que o TSE vai fazer disso daí. Mas enfim, mesmo com isso, tinha pouquíssima gente lá no evento do Lula, né? E no dia os jornais nem falaram nada, ambos os atos foram esvaziados e coisa e tal. É, olha só, os dois poderiam ter sido maiores, é verdade. Agora, falar que foi a mesma coisa dos dois lados não foi, não. Os atos pra Bolsonaro estavam muito mais cheios, tinha muito mais gente. E foram em muitos outros lugares. Teve um monte de lugar do Brasil. Os de Lula só que só teve em São Paulo em mais meia dúzia de lugar. Aqui no Rio teve ali na Praia do Flamengo, também foi pequenininho. Enfim, agora o pessoal começa a avaliar o que isso impactou, né? E a primeira coisa que eles dizem aqui é que os aliados de Lula estão culpando as centrais sindicais pelo 1º de maio esvaziado. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que faz tempo que as centrais sindicais não estão conseguindo mobilizar. Ou seja, olha o que eles estão dizendo aqui. Eles estão dizendo aqui que o negócio era esse mesmo. Era tudo pago mesmo. Toda aquela mobilização popular que tem nos eventos pro Lula é tudo na base do dinheiro, entendeu? Se não tem dinheiro, se as centrais sindicais não estão recebendo mais o imposto sindical e assim não estão conseguindo mais pagar o pão com mortadela da galera, não vai ninguém mesmo. Eles estão admitindo isso daqui. A gente já sabia disso, mas eles estão finalmente admitindo isso. Tinha pouca gente porque as centrais sindicais não conseguiram chamar as pessoas. Mas e Lula? E os seus apoiadores, cara? E o pessoal que vota em você aí que você não está com 300% nas pesquisas? Cadê esse povo que não aparece no seu discurso lá? Que coisa! Enfim, do lado do Bolsonaro, eles estão criticando uma outra coisa que eu falei aqui também que era um risco pra ele, que era justamente a radicalização dele brigar com o STF. Por que isso é um problema? O STF não merece isso? Não, merece, merece isso e merece muito pior do que isso. Mas o fato é o seguinte, isso pode desagradar o eleitor do centro, né? E eu concordo com o pessoal do centrão aqui que falou que o ideal seria Bolsonaro nem aparecer nessas manifestações porque tinha um monte de gente com aquelas placas tradicionais de abaixo do STF, não sei o que lá, não sei o que lá, que como sempre assusta o pessoal do centro. Gente, a questão toda é a seguinte, é o que eu falei, o pessoal que é Bolsonaro, que gosta do Bolsonaro, vai votar nele já. Não tem medo de perder esse voto, não. O pessoal que é do Lula vai votar no Lula também, esse pessoal não vai mudar. A grande disputa é pelo centro, pela galera que não tá muito preocupada com eleição, que não tá ligada nem com um lado nem com outro, e que vai ter que decidir até outubro em quem que vai votar. E realmente essa coisa de brigar com o STF, isso não pega bem pra muita gente nesse centrão. Pega muito bem com o pessoal bolsonarista, eu acho também que tá certo. O STF tá absurdamente fora do seu papel constitucional, tá invadindo competência claramente. Mas, meu amigo, não é comigo, não é com vocês que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com o pessoal do centro, o pessoal que não tá tão ligado em política assim. E, de fato, era a preocupação do pessoal justamente Bolsonaro se comprometer muito, atacar muito o STF, que isso poderia piorar a situação eleitoral dele. Mas, felizmente, Bolsonaro não falou nada, até discursou em algum momento, mas não falou nada do STF. Então, isso é uma medida positiva aí no final, né? Agora, lógico, a imprensa vai aproveitar e vai explorar exatamente este ponto. Por que a imprensa vai explorar esse ponto? Porque a imprensa sabe que isso tira voto de Bolsonaro, porque o pessoal do centro não gosta desses ataques ao STF. Então, por exemplo, eu tô noticiando aqui que o Daniel Silveira é anunciado como um homem que vai explodir o STF. Eles estão colocando como se isso fosse alguma coisa literal, como se houvesse um planejamento de uma explosão. Mas, na verdade, não é isso que o pessoal tá falando. É que o Daniel Silveira, inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu pretendo votar nele, se for o caso, se ele se candidatar a senador aqui no Rio, justamente porque ele é um cara que vai lutar por impeachment de ministro do Supremo. Eu acho que, nesse momento, é extremamente importante haver um impeachment de um ministro do Supremo qualquer pra mostrar que existe, de fato, equilíbrio de poder. O que a gente tá vendo hoje lá em Brasília é que não tem equilíbrio de poder nenhum. Freios e contrapesos, não tem nada disso. O STF manda e pronto, o resto obedece. Então, é lógico que o pessoal falou lá no carro de som foi figurativo, foi na ideia de que não ele que vai ser o cara que vai lá e vai botar um impeachment de ministro no STF. Não é explodir o STF no sentido literal da coisa. Mas a imprensa vai explorar esse tipo de coisa, não tenha dúvida. E, felizmente, se tem alguns erros do lado do Bolsonaro, tem muito mais erros do lado do Lula. E parece que depois dessa última gafe do Lula, o pessoal vai refazer a campanha toda, porque tá uma confusão a campanha do Lula. O fato é o seguinte, olha só, eu acho que o antagonista anda vendo o ancapsul, tá? Porque eles falaram aqui, ah, não, porque foi um fiasco do ato lulista, reflete o vazio da sua candidatura, o Brasil prepara-se pra eleger um presidente que ninguém quer. Não, o antagonista, o Bolsonaro é que vai ser eleito, tá? E, no final das contas, falam um monte de coisa aqui, aí ele coloca aqui no final, olha só. José Dirceu, nesse domingo, durante o ato lulista, disse que atua escondido pra campanha do chefe. Se eu aparecer, eu atrapalho. De certa maneira, isso vale para Lula também, quando ele aparece, atrapalha. É o que eu tô falando pra vocês. Tô falando já há um tempão. Ah, o Lula se separou da Dilma, não bota o José Dirceu, não quer o Guido Mantega, não quer ninguém do passado, quer imagem dessas pessoas todas, atrapalha o Lula. O problema é o seguinte, o Lula, ele tá nessa turma também, o Lula também atrapalha o Lula. É o principal problema do Lula, é o Lula. E o pessoal do antagonista aqui parece que percebeu esse tipo de problema também, né? A única falha aqui é que eles estão achando que não, que quem vai ganhar vai ser o Lula. Não, não vai, né? Lembra uma coisa, ele tá falando aqui, não, Lula tá saindo bem, tá indo pro Palácio Planalto porque do outro lado há Jair Bolsonaro. Lembra que em 2018 a estratégia do PT era exatamente essa. O PT queria ir para o segundo turno com Jair Bolsonaro porque julgava que Jair Bolsonaro ia ser o mais fácil deles baterem, que o Haddad seria, a única chance que o Haddad teria de ganhar é se fosse pro segundo turno com Bolsonaro. E de fato foi Haddad e Bolsonaro, só que esse foi o erro do PT na época e é um erro que, de novo, as pessoas estão cometendo hoje de achar que, ah não, que se for Bolsonaro e o PT, que o PT ganha. Não, vai ser a mesma coisa em 2018. Bolsonaro vai ganhar e com folga. Do jeito que a coisa tá caminhando, tá arriscado ganhar no primeiro turno. Tá aqui o pessoal da campanha do PT apavorado porque aquela pesquisa lá de São Paulo tá, mostrou um resultado muito antes do que eles imaginavam. Eu já tava esperando que Bolsonaro começasse a ultrapassar Lula lá pra junho, julho, coisa e tal, mas a pesquisa em São Paulo já deu isso agora, né? Ou seja, na verdade, o pessoal tá percebendo, tá começando a chegar, a encarar a realidade. Isso tudo aqui é preparação pra desistência do Lula. Olha o que eu tô dizendo, hein? Dia 7 de maio a gente vai saber. Aliás, até o pessoal me lembrou, é verdade, pode acontecer do Lula realmente iniciar a campanha no dia 7 de maio, mas lembra, o registro de candidatura é feito só em julho. Então, ele pode iniciar a pré-campanha no dia 7 de maio, continuar na campanha, coisa e tal, e desistir mais adiante. Até julho é possível, só depois disso é que se ele desistir, ele vai ficar fora da eleição e eles não conseguem colocar outra pessoa no lugar. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.